Oi, eu estava justamente pensando em você. Sabe por quê? Março é o mês do consumidor e a Fabrizio Construtora e Incorporadora preparou um monte de condições exclusivas para você investir em segurança e qualidade de vida aqui no Cidade das Flores. É isso mesmo, durante todo esse mês de março você poderá adquirir o seu lote com entrada facilitada em até 4 vezes, a possibilidade de utilização do seu FGTS, o parcelamento em 50 vezes sem correção e o melhor você não sabe, parcelas a partir de R$ 699 mensais. Viu só? Venha para a Cidade das Flores e aproveite o mês do consumidor com a Fabrizio Construtora, mas atenção que faltam apenas poucas unidades, então até mais e eu espero vocês!